Na simplicidade de um rancho sem luxo O povo gaúcho forja a descendência Mantendo a consciência mostrando pro mundo Valores oriundos da nossa existência É o velho atavismo de bomba xaibota Que a vida rebrota pro nosso legado Fervilhando o sangue pulsa o coração No altar do galpão que é o solo sagrado O Rio Grande baila de alma encilhada Pelas madrugadas vai firmando o passo Preservando a história honrando o chucrismo Timbra o telurismo ao som de um gaitaço O Rio Grande baila de alma encilhada Pelas madrugadas vai firmando o passo Preservando a história honrando o chucrismo Timbra o telurismo ao som de um gaitaço A altivez da estampa retrata a imagem Da chucra linhagem e no sul a flora Em rima sonora recrutando o verso Canta o universo da vida lá fora É a raiz gaúcha que o tempo não doma O fardo acordeona o canto nativo E nas madrugadas vai trançando o tempo Tironeando o vento se mantendo vivo O Rio Grande baila de alma encilhada Pelas madrugadas vai firmando o passo Preservando a história honrando o chucrismo Timbra o telurismo ao som de um gaitaço O Rio Grande baila de alma encilhada Pelas madrugadas vai firmando o passo Preservando a história honrando o chucrismo Timbra o telurismo ao som de um gaitaço O Rio Grande baila de alma encilhada Pelas madrugadas vai firmando o chucrismo Timbra o telurismo ao som de um gaitaço O Rio Grande baila de alma encilhada 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 Obrigado.